Oi gente, aqui é a Ká, e eu tenho que falar que aqui é a Ká, né, porque o canal estava abandonado aí e não apareci mais, nem se vocês se lembram da minha pessoa, né? Mas eu vou explicar os motivos do meu desaparecimento, do meu sumiço, do abandono aqui do canal, né, porque não sei quanto tempo foi, acho que foi um mês, que o canal ficou com Adeus Dará, mas vamos para as explicações. Primeiro, eu fiz aquele VEDA lá, lembra? Que eu fiz o VEDA quando o VEDA já tinha acabado, mas eu fiz o VEDA porque eu sou treinosa, quis fazer o VEDA quando o VEDA já tinha acabado. Pois é, e aí eu fiz aquele VEDA de uma semana, de que todo dia na semana eu ia postar um vídeo, só que aí o VEDA acabou e eu não postei mais nada. Não gente, não é porque eu fiquei cansada, porque eu adoro gravar, porque se deixar eu falo mais que os cotovelos, que a minha boca pode. Mas eu comecei a trabalhar, então agora eu sou uma pessoa ocupada, e aí eu fiquei num período que eu tinha que aguardar eles me ligarem. E aí eu aguardei esse período, e nesse período eu não vou dizer nada, mas por isso que não teve vídeo, gente. E aí eles me chamaram, e eu tive que fazer o teste diminucional, e aí depois eu comecei a trabalhar, e estou trabalhando, fico minha escrava agora, nessa vida, agora, de menina ocupada. E eu também estava escrevendo bastante, e aí eu estava escrevendo, então a minha inspiração estava toda nos textos, e no computador, e na minha mente. E aí eu estava sem inspiração para gravar, mas agora estou de volta, ok? Então me aguardem, porque vai ter muitos mais vídeos, muitos, muitos mais vídeos, a pessoa lê, mas não sabe falar, né? Vai ter muito mais vídeos no canal, e eu espero que vocês continuem me seguindo, e gostando do canal, e de tudo aqui, ai meu Deus. E é isso, gente. E esse foi um vídeo só explicando mesmo, porque que eu desapareci, né? Foi uma explicação meio confusa, como sempre é as coisas aqui no canal, meio confusas. Mas o vídeo é assim, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, compartilhar. Tudo isso que vocês já sabem, um beijão, um beijão, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.